Iremos praticar uma patada giratória, uma frontal e uma semilateral. O nome do movimento se chama meia lua de frente armada, benção e martelo. Vamos sacar desde a posição da ginga. Vamos gingar, parando a posição da cadeira. Um, dois, patadas dobles, patadas giratórias, uma patada frontal e uma semilateral. E volto para a cadeira. Gingo, cadeira, patadas giratórias, frontal e semilateral. Cadeira, ginga, cadeira, meia lua de frente armada, benção e martelo. Agamos seguida. Música Música Música